O que é o Supremo? O Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha, aí. Eu não vou te ajudar. Então, tá. Tem mais? Vai trazer que tem bastante. Senhoras e senhores, eu queria um minuto da atenção de vocês. Eu sou só um cidadão. Nós temos aqui nesse voo o ilustre ministro Ricardo Lewandowski. Eu, na minha liberdade constitucional de me manifestar, eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão. Tão somente porque eu exerci a minha liberdade constitucional. Eu, enquanto cidadão, eu gostaria de deixar a minha nota particular de desagravo, porque a gente ainda vive numa democracia. Eu não sou um presidiário tentando dar uma entrevista. Eu não sou uma presidenta que vocês estão querendo dividir ou não os meus direitos políticos. Eu sou apenas um cidadão que me dirigi respeitosamente ao ministro Lewandowski para fazer uma crítica do que eu sinto ou do que eu penso. Eu amo o Brasil. Eu não admito do meu direito de ser tolido, independente da religião. Credo que cada um aqui nesse avião tem. Isso é inadmissível de um guardião de uma pessoa que deveria ser a guardiã da Constituição. E eu faço a pergunta aos senhores. Se agora a gente fala isso, quem está acima do Supremo? Quem é que vai responder pelos atos do ministro de ter me ameaçado de me prender? E como ninguém pode sentir vergonha do Supremo?